Agora, Ricardo, com relação às políticas monetárias dos bancos centrais, com a alta das commodities e uma crise de combustíveis em um cenário que já mostrava inflação depois da pandemia, os bancos centrais ficam entre a decisão de aumentar os juros e apertar a política monetária ou não fazer nada e esperar que a guerra acabe logo, né? Como é que você avalia, então, as decisões dos bancos centrais? Os juros devem subir mais rápido aí do que o planejado por causa dessa guerra? Perfeito. Essa, acho que para o mercado é uma das principais perguntas também que a gente como analista tem que tentar responder e acho que depende muito da região em que a gente está falando, né? Então, começando pela Europa, né? Que, conforme eu mencionei, é o país mais afetado, né? Então, a gente vai ter a inflação subindo muito lá, né? Principalmente a parte de energia, ao mesmo tempo em que o crescimento vai ser muito impactado negativamente, né? Que é o pior dos mundos para os bancos centrais, quando os dois objetivos dele, entre emprego e inflação, entram em conflito. Os discursos dos membros do Banco Central Europeu já vêm sugerindo, né? Uma desaceleração no passo de aperto monetário que eles vinham seguindo, né? Então, para quem não está muito familiarizado, o Banco Central Europeu vinha tentando, apesar de bem atrás do FED, né? Que é o Banco Central Americano, vinha tentando retirar estímulos da economia, né? Ao longo do ano, mas em função desse impacto relevante na economia deles, eles provavelmente vão fazer isso mais devagar. E a gente já tem visto o efeito disso na moeda, né? Uma das moedas que tem mais depreciado versus o dólar desde que começou a invasão da Pússia na Ucrânia. Então, o Banco Central Europeu acho que vai ser mais afetado em função disso. Já nos Estados Unidos, o FED, pelas declarações dos membros que tomam decisão de política monetária lá, por enquanto, né? Eles não vendendo sinais de muita alteração no cenário, né? Eles devem começar a subir juros já em março, conforme já era planejado. E a pressão política para baixar a inflação lá é muito alta também. Então, acho, além de serem bem menos impactados em termos de crescimento em função desse choque de commodities. Então, por lá, acho que as coisas vão mudar menos. E, por fim, no Brasil, talvez vale mencionar, né? Acho que a gente já está muito mais avançado no ciclo de alta de juros, né? E a alta das commodities não é tão ruim para a gente, porque acaba ajudando o câmbio, né? E o câmbio, se apreciando, dá uma arrefecida, eventualmente, na situação. Então, eu não vejo o Brasil sendo extremamente afetado, assim como a Europa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.